Nós estamos aqui a roda do voo da Aérea Europa, com destino a Tel Aviv, com escala em Madrid. É, nós vamos fazer o voo inteiro, tanto a primeira perna como a segunda, né? E você vai acompanhar toda essa viagem junto aqui com a gente. Vai até tomar café com a gente. É isso aí, quer viajar então? Viaje comigo! Vamos lá! Ó gente, o avião vai recular daqui a pouquinho, mas dá tempo de mostrar o meu aceito pra vocês. Aí eu escolhi o assento 40A, que é uma saída de emergência. Esse assento, ele tem mais espaço pras pernas, como você pode ver, porque não tem fileiras na frente. Mas não tem o monitor também. O monitor, ele fica escondidinho aqui, ó, no braço. Olha só a tela. Ela dá mais de uma mão aqui. Uma tela bem bacana. O legal de viajar nesse assento é que você não precisa incomodar ninguém pra sair. Você tem mais espaço. Se você ficar cansado de ficar sentado, você pode levantar tranquilamente. Mas tudo isso tem um preço, né? E a Aero Europa é uma das companhias que estão cobrando literalmente por tudo. Inclusive pra marcar o assento. Então se você quiser marcar o seu assento 24 horas antes do seu voo, que normalmente o check-in online abre, você tem que pagar quase 100 reais pra estar escolhendo o seu assento. Você pode deixar eles escolherem de uma forma aleatória. Eu fiz isso com alguns passageiros meus e foram bons assentos que foram selecionados. Sempre corredor ou janela. Nunca colocou uma pessoa no meio ou uma pessoa que tá viajando na mesma reserva separada. Eu achei isso bem bacana deles, apesar de você não poder mudar de assento. E o preço dessa aqui foi 400 reais pra você viajar com mais espaço pras pernas. Pra pessoas grandes como eu e meu pai, vale a pena. Porque é uma viagem de 10 horas e depois quase umas 5 horas até a Tel Aviv. Então pra você chegar um pouquinho melhor, é um bom investimento. E tem janelinha high-tech. É verdade, ó. Tá vendo? Não existe nada aqui, ó. Cadê a cortina? Não tem cortina. O que você faz pra abrir a janela? Vem nesse botãozinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Aperta aqui, ó. Clarear. Olha lá. E como mágica. Calma que a mágica demora um pouquinho. Mas olha como vai clareando a janela. Então ela é um efeito assim mesmo. A janela não tem persiana. Você escurece ela e clareia. Claro. Escuro. É um efeito bem bonito. Muito entretenimento de moto. Tem. Tem, ó lá. Muito bom. Tem filmes, música. Filmes atuais, inclusive. Os que saíram recentemente no cinema. Tá bom. Qualidade, entretenimento de moto. É muito bom. Eu gostei. Tem uma via muito legal. Do avião voando. Informações de moto. Achei bem avançado. Também, ó. Filmes. Dá uma olhada, ó. Chegou a hora que a gente estava esperando, né? A hora da refeição. No nosso caso, um jantar cedo. Deve ser que volta seis horas por dia. E é duas opções. Massa e Cario. Cario, dá uma olhada. Olha aí. Bem legal, bem servido. Tem sobremesa, um pãozinho, margarina vigor. E essa, pelo que eu entendi, é a única refeição do voo. É um voo de dez horas. Nós temos, então, uma refeição incluída. Se você quiser outra refeição, um café da manhã, daqui umas seis horas, ou snack, tem que pagar por volta de sete euros. É mais ou menos o que tem acontecido com as companhias aéreas recentemente, né? Eles têm cobrado parte de refeição e parte incluída. Aqui também existe Wi-Fi, mas também é cobrado. E é só. E agora eu vou comer. Nós estamos nos adaptando com essa nova regra das companhias aéreas, estarem comprando por tudo. Aqui na Europa, você tem uma refeição incluída e as bebidas também são só durante a refeição. Você não tem mais aquela seleção de bebidas frias e quentes durante todo o voo. Por isso que eu me garanti. Olha lá. Peguei minhas Coca-Colas aqui, para tomar um pouquinho agora e guardar umas para mais tarde, porque senão vai uns euros, umas latinhas, né? A água sempre está disponível para você durante todo o voo. Então, você pode ir na gala e ir lá atrás, que vai ter sempre água. Tá bom. Existem outras companhias aéreas para você ir do Brasil até Israel. A gente escolheu a Aérea Europa principalmente por causa do preço. A Aérea Europa é uma companhia que sai de diversas cidades do Brasil, como Fortaleza, Salvador, São Paulo, e sempre conectando com Madri. E aí, a partir de Madri, você faz as conexões para outros destinos ali na Europa, no norte da África, que você deseja. É uma companhia que tem um preço bem competitivo. Ela atrai bastante. E também, até pelo serviço que lhe serve, né? É um serviço que parece uma low cost, uma companhia de baixo custo. E, de certa forma, ela está se tornando isso. Mas está sendo um voo bem agradável, né, Faisão? Muito bom. Com comida boa, potrola boa. E trinta bastante, como você viu, né? Entretenimento bom. Daqui a pouco vai ser o sumo do melhor que viajar aqui, só naquele percinho ali, ó. É isso aí. Chegou a hora do papo do banheiro. É, que legal. Olha só, bom. Primeiro, eu estou indo ao banheiro agora, depois de muito tempo de voo já. O banheiro já não está naquelas condições legais. Mas, ó, eu estou indo ao banheiro aqui perto da saída de emergência. E ele é bem espaçoso. Bem espaçoso mesmo. Tem espelho, aguinha, sabonete. Uns papéis aqui, a lixeira. Este é o vaso. Tem também aqui coesinha do local bebê. Então, uma viagem longa. Na verdade, com uma viagem longa, ele está bem apresentado. Dá licença que vai, vamos lá. Chegamos em Madrid. É, metade do caminho, um pouco mais da metade, né? É, foram nove horas e meia de voo. Agora a gente vai passar aqui no raio-x. Fazer uma conexão e daqui, ó, aqui três horas, duas horas. E a gente pega outro avião para Israel. É, vamos conhecer um pouquinho do aeroporto de Madrid. É isso aí. Lembrando que se você fez o check-in no Brasil e está indo com o teu destino final para Tel Aviv, sua bagagem vai direto para Tel Aviv. Você não tem que tirar bagagem, fazer imigração, nada aqui. E o cartão de barco já está em pré-se também. É só procurar o número do portão correto. Chegar lá, olhar a tela lá e ver de onde sai o seu voo para Tel Aviv. É isso aí. Nós chegamos aqui bem cedinho, cinco horas da manhã. O terminal, a maioria das lojas aqui estavam fechadas, mas conforme o horário foi avançando, as lojas foram abrindo. O terminal tem bastante lojas, bastante cafés, bastante lugar para sentar. É bem amplo, bem confortável. Dá para passar algumas horas aqui. Tem os lounges das companhias aéreas, os cartões de crédito lá em cima. Então é um lugar bem confortável você passar algumas horas. Já está chegando a hora do nosso embarque. Nosso portão é o B-20. Está ali. Vamos para lá porque ainda tem mais uma pernada para Israel. Vamos lá. Olha, nem deu tempo, mas já embarcamos no segundo voo. Vamos agora para Tel Aviv. O avião também é um 787-900. É um avião bem grande. E olha quem está cansado já. Eu cansado, imagina. E olha quem está lá atrás, olha. Não deve focar. Eu estou num assento aqui, mas... Mais justo, também não. As camas cabem aqui, mas eu cabo muito. Ele reclita bastante. Vou mostrar vocês como é que é. Vamos lá. Ele reclita bastante. Mas fica tudo bem apertadinho. Tanto que eu tenho que mostrar de cima. Mas lá, muito confortável não. E uma econômica é. Essa aqui é um pouquinho menos. Mas estamos na metade do caminho, olha lá. E chegou a hora da refeição. Vou pegar aqui minha mesinha. Porque não tem comida nesse voo. Isso mesmo. Um voo de quatro horas. Que não tem comida incluído. O que tem incluído? O seu Fly Meat. Esse menu bonito, charmoso. Cheio de opções saudáveis e comida de qualidade para você escolher. Se você quiser uma pizza, é seis euros e cinquenta. Se você quiser um... Tem uma coisinha bem interessante aqui, olha. Uma baguete de Ramon. E um curado e aceite. É seis e cinquenta também. Tudo nesse voo aqui. O cafezinho, o refrigerante. É tudo pago à parte. Algumas companhias aéreas já fizeram isso no Brasil. Aqui na Europa é normal fazerem de um país para o outro. Mesmo em voos longos. Como esse que a gente está fazendo de quatro horas. Eu não comi nada. Porque não tenho euros e também não tenho fome. Mas daqui a pouco a gente está chegando e a gente fome que ela vive. Por enquanto estamos só curtindo a vista. Então, gente, resumo do voo é que ele foi bem tranquilo também. Um dos positivos foi a pontualidade, o conforto, o espaço. Aqui, pelo menos, na minha poltrona. Os comissais e a tripulação, os muito atunciosos, os muito sorridentes. Pelo menos mais do que no primeiro trecho que nós fizemos. Um avião bem lindo. E também foi um ótimo, um excelente voo. Só que o pessoal que está viajando com a gente tem um grupo grande viajando com a gente. O pessoal falando muito alto, um pouco mal educado. Mas aí é sorte, né? Não tem o que fazer. Mas a Aero Europa, pelo que se mostrou nesses dois gols, é uma ótima companhia. Pousamos em Tel Aviv. É isso aí, pousamos. Chega de voar. É, mas foi muito bom. O que você achou da companhia da Aero Europa? Eu comentei com vocês aí durante o vídeo. Acho que tem vários pontos positivos. Principalmente com a pontualidade, o conforto e a qualidade de serviço. O voo, o avião novinho, né? O avião novinho. Nesse último trecho, os comissários foram bem mais atenciosos assim. Achei bem mais simpáticos, mais sorridentes. Mas é uma boa companhia. Agora está faltando você pegar a estrada e viajar, né, meu amigo? É verdade. Se quiser saber mais sobre esse destino que nós estamos chegando de Israel, sobre voos em outra companhia aérea, sobre destinos do mundo inteiro, você sabe onde encontrar, hein? www.goldtrip.com.br Vai ser um prazer organizar as suas próximas férias. É, a Gold Trip é a melhor agência do hemisfério sul e norte do nosso planeta, é. E se você quiser ver mais vídeos, entre também no site do Viaje Comigo, viajecomigo.tudo.br Gostou desse vídeo? Dê um like, compartilhe, assone o sininho e inscreva-se no nosso canal. Gosta de viajar, então? Viaje comigo! Tchau! Deu uma hora de voo. Olha, ele acordou. Ele estava dormindo, você viu? Ele está com folha. Vixe, estou ouvindo música, não está. Está prestando atenção nos outros. É... Viaje comigo, viaje comigo. Só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal. Viajar com a gente é animal. Viaje, viaje comigo. E aí... E aí... A gente... E aí... E aí... E aí... Obrigado.